Agora a gente fala de Parlamento Jovem. Após o anúncio para a etapa de 2024, estudantes das escolas públicas tanto da capital quanto do interior devem receber orientações sobre as atividades do projeto e também sobre a importância de exercer o papel cidadão. A primeira escola visitada foi a Gonçalves Dias. A edição do Parlamento Jovem 2024 deve reunir mais de 4.600 jovens em Roraima e os trabalhos começaram com muita informação. A escola estadual Gonçalves Dias é uma das participantes este ano. No auditório da escola, os alunos assistiram uma palestra sobre a função da justiça eleitoral e a importância da cidadania ministrada pelo Tribunal Regional Eleitoral. É a questão de difundir entre os jovens a importância do exercício da própria cidadania. A gente diferencia então para eles a questão do alistamento eleitoral, do exercício do direito do voto, a qualidade de cidadão que eles recebem no momento em que eles participam da decisão política do país. E de certa forma o Parlamento Jovem ele é fazendo de uma forma menor dentro da escola esse próprio processo. Já está interiorizando isso nos próprios alunos. Então aqueles alunos que estão se preparando para participar das decisões políticas de forma macro no seu município, estado ou país, agora eles têm a oportunidade de conhecer não só o direito do voto ativo como do voto passivo também, de ser votado, de se candidatar. E isso é extremamente importante para o próprio exercício do direito de cidadania. Anabela Nascimento, de 15 anos, cursou o primeiro ano na escola. Ela é uma das candidatas do Parlamento Jovem e escolheu para sua campanha política os temas emprego e empreendedorismo. Como arranjar vagas de emprego com jovens aprendizes, fazer uma parceria com as faculdades próximas para trazerem palestras, fazerem psicólogos, estagiários, odontólogos, entendeu? Para auxiliar na vida, na higiene, no transporte também, que eu também já havia feito um projeto sobre melhorar o transporte público de quem vem de ônibus ou quem mora muito longe. Ou os pais não têm condição de manter aqui na escola, porque o UGD é uma escola longe. E eu digo assim, por mim, na minha realidade, eu moro longe daqui. E muitas vezes meus pais não têm condição de sempre me manter aqui. Então, seria muito bom se tivesse uma van ou um ônibus específico para buscar os alunos e deixar. Então, eu pretendo trazer esses projetos, anunciá-los. Matheus, também de 15 anos, será candidato junto com a Isabela. E espera fazer muitas mudanças positivas pela escola. Para poder mudar minha escola de algum jeito, se isso for possível, gostaria de mudar minha escola, melhorar. A estrutura da escola, melhorando os pisos, as centrais, as janelas, essas coisas. Em 2023, o Parlamento de Jovem Roraimense proporcionou aos estudantes participantes do projeto todas as etapas do processo eleitoral, como registro das candidaturas, capacitação dos mesários, secretários e presidentes de mesa, eleição, contagem dos votos, diplomação e posse. Seis escolas estaduais da capital participaram. O Parlamento de Jovem Roraimense é um projeto promovido pela Assembleia Legislativa e coordenado pela Superintendência de Programas Especiais, em parceria com o TRE e a Secretaria de Educação. Um trabalho que sensibiliza os jovens a participarem ativamente do processo democrático. O Parlamento de Jovem 2024 vem aí, renovadas as parcerias com a Secretaria Estadual de Educação, Assembleia Legislativa e Tribunal Regional Eleitoral. Esse ano, a ideia é a participação de 11 escolas, 5 no interior do estado, 5 na capital e 1 na zona rural de Boa Vista. Essa escola da zona rural de Boa Vista, a gente vem trazendo ela como uma novidade do Parlamento de Jovem esse ano, que é a participação das escolas indígenas dentro do Parlamento.